Algumas pessoas têm comentado também a respeito da relação do prefeito Hélio Tomasiel com a ex-prefeita Madalena Brito. Talvez tenha havido alguma ruptura, alguma cisão entre os dois, entre o grupo. Como é que você, como líder do governo, responde essa pergunta? Como é que está essa relação hoje do prefeito com a ex-prefeita Madalena? Tiago, em que pese forças do mal, lá na Câmara de Vereadores, tentarem colocar a ex-prefeita Madalena contra o Hélio e o Hélio contra a Madalena, não vão conseguir. Mas quem tem torcido por isso hoje são os últimos dos moicanos da oposição. Porque a oposição está encolhendo tanto que vai caber numa moto daqui a pouco. A Coveito vai ficar sem a oposição, Luciano? Não sei, Tiago, não sei. Eu acho que não, porque tem gente que... Vai ficar que nem a Lagoinha? Não vai dar certo. Não vai dar certo aí, porque o prefeito Hélio também disse... O lema do prefeito Hélio também não pode se juntar com todo mundo, não. Tem que ter uma postura do governo com relação a isso. Mas eu acredito que o prefeito Hélio é um gestão muito aberto. O prefeito Hélio tem uma gestão muito aberta. Não há rompimento com a ex-prefeita Madalena. E por que não há rompimento? Porque a prefeita Madalena tem os espaços dentro da gestão do prefeito Hélio. Estou dizendo isso aqui porque nós tivemos essas afirmações na Câmara dos Vereadores. O prefeito Hélio tem sua assessoria e um dos seus assessores é o filho da prefeita Madalena. É o André, pessoa que temos estima por ele, que temos consideração, que ele está aí dentro do governo. Secretários que também são ligados à ex-prefeita Madalena. A ex-prefeita Madalena tem participado de alguns eventos aí de inauguração de escola. A vinda do governador estávamos aí todo mundo junto. Agora é natural que no início da gestão, e aí por que eu digo início? Porque o prefeito Hélio fez um ano agora de prefeito. O prefeito vai montando sua equipe. O prefeito vai começando a trabalhar. E aí naturalmente vai formando aquelas pessoas novas da equipe do governo, do prefeito, que vão direcionando e alinhando um trabalho, mas que, por exemplo, o Hélio sempre tem me colocado. Que está numa composição de um conselho político. E uma das pessoas que vai integrar esse conselho político é a ex-prefeita Madalena. Então, esse rompimento que tem se trabalhado aí de bastidores, isso é meramente uma intenção da oposição. Aqueles que não apoiam o governo, ficam alimentando essa coisa, dessa briga de Madalena com o Hélio, de Hélio com o Hélio, que não é bom para o Hélio. É bom para o Hélio. Isso é bom para a oposição. Já tive a oportunidade de conversar com o Hélio, de conversar com o Hélio, e pedi aos dois, numa condição de bombeiro aí, para não alimentar esse tipo de discurso. Porque, às vezes, o vereador vai olhar para a Câmara ou para a tribuna, a vereadora vai usar a palavra, não porque Madalena, se Madalena falar, se Madalena disser, como se fossem querem jogar Madalena contra o Hélio, né? E eu acho que essa política aí, ela é desconstrutiva.